Olá, estamos começando mais um programa Contraponto e hoje vamos entrevistar o Dupente. O Dupente, ele integra as muitas pela Cidade Queremos, que é uma movimentação muito legal e a gente tem feito aí uma série de programas para divulgar as muitas e essas pessoas que entregam seus corpos para transformar a cidade. Também integra Pretas em Movimento, Movimento Social, é produtor cultural, DJ, publicitário e aí ainda é conselheiro municipal de cultura e também integra a Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados do Brasil. Dupente, muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Agradeço muito, a gente está tentando trazer aqui há um tempão, foi uma tarefa, mas nós conseguimos finalmente, assim, que ótimo ter a sua presença aqui. Obrigado. E aí, Dupente, primeiro, assim, com o pessoal das muitas, a gente sempre começa perguntando como é que você conheceu, como é que você começou a participar das muitas, como é que foi a sua história? Sim. Obrigado, Zé, pelo convite. Pois bem, depois dessa saga, né, a agenda está bem apertada, mas é um prazer estar aqui, tendo esse espaço para poder trocar sobre essas construções que temos feito na cidade BH, que são tão cruciais para a transformação que a gente quer. E as muitas? Pois é, como é que você chegou nas muitas? Como é que é isso aí? É, as muitas é uma história bastante interessante, pois as muitas sempre estiveram na cidade, fazendo, ocupando e transformando, trazendo o fazer político próximo ao povo, sabe? Ocupando os espaços públicos, enfim, contrapondo as políticas institucionais arbitrárias, advindo das últimas gestões da prefeitura, do prefeito Márcio Lacerda, que não tem muito diálogo com os cidadãos. E a partir daí eu sempre integrei alguns movimentos que ocupam o espaço público, principalmente no baixo centro da cidade, como a Praia da Estação. Também desde muito tempo eu frequento o duelo de MCs e outras movimentações que circulam ali e que ressignificam aquele espaço que não tem nenhum tipo de aporte da prefeitura, enfim, do poder governamental. E dessas construções que já vem de alguns anos, vários movimentos circulam ali, tangenciam aquela área. A gente acaba se esbarrando sempre, construindo sempre juntos, em apoio às ocupações urbanas também, desde as ocupações de junho, em ocupações da Câmara Municipal, reivindicando o direito à participação, questionando a questão das contas obscuras em relação ao transporte público. Acabamos então e percebemos que estavam sempre nos mesmos lugares, em núcleos diferentes, mas com o mesmo objetivo, pela mesma causa. E a cidade que queremos, pois ela desde 2015, o pessoal começa numa tarde de sábado, se encontra no parque, e eu sabia dessa movimentação, mas a princípio não pude estar próximo por outras questões. Mas isso... E a situação do país cada vez mais arrochada, essa crise política se tensionando, a crise financeira também como consequência dessa crise política, essa polarização. Então esses debates ficaram mais intensos e eu acompanhando a distância até então, no ano de 2015, as movimentações das muitas pela cidade, e eu chamando uma parcela da população negra de Belo Horizonte para discutir essa não representatividade de nossos corpos na política e mais ainda a nossa não participação nessas instâncias de poder e que decidem sobre nós, que somos a maioria da população. E concomitantemente decidimos, enfim, pleitear essas construções onde, no Pretas em Movimento, criamos esse coletivo, onde a gente tem como objetivo principal, mais que questionar, propor ações onde possamos mudar essa lacuna, dos negros não estarem nesses espaços de representatividade, de decisão. E nesse processo, enfim, de discutir essa ocupação do poder, de hackear a política, de levar uma nova perspectiva para esses espaços, onde a democracia realmente possa ser efetivada, nos encontramos e recebemos, enfim, já conheci algumas das pessoas que compõem a cidade que queremos, já estávamos em permanente diálogo e começamos a ir às reuniões e construir juntos esse processo. E daí, pois é, estamos aí nesse processo agora eleitoral e temos cinco candidaturas negras, pautando para além da questão da representatividade, a participação e outras causas também que não são tão caras e não são abordadas pela gestão municipal, estadual e federal. Nós temos um grande desafio, mas acho que o momento é agora, o momento é agora da gente pautar. E ocupar, como a gente fala, ocupar essa política representativa que não nos representa e aí colocar... Eu acho que isso é muito importante, o que há muito, o que vocês estão fazendo, eu tive a oportunidade de participar também desse processo, na pré-candidatura a prefeito, sim, e aí foi muito legal conhecer as muitas e poder fazer parte dessa movimentação. E aí fala da sua trajetória, como que tudo começou, como é que você construiu a sua identidade e o recado principal que você quer dar, fala um pouco dessa trajetória, onde você começou, como é que tudo começou e onde você está agora? Pois é, é uma coisa um tanto quanto curiosa, talvez, não sei se seria... é, curiosa. Pois bem, eu sou da região do Barreiro, nascido e criado lá e como toda periferia a gente enfrenta desde sempre as dificuldades da exclusão, da violência policial, que é bastante acentuada, diferente do centro da cidade, principalmente para nós jovens e negros. As estatísticas até estão aí para comprovar o que já é visto ao olho nu, que se a gente pega o sistema carcerário, a maioria desses encarcerados são negros, a maioria da população jovem, dos 30 mil assassinados no país, 77% são negros e isso não é coincidência. Isso se acentua nas regiões periféricas da cidade como barreira de onde eu venho. Mas, enfim, daí eu me apresento até como um sobrevivente desse processo, por ter hoje, pois é, os espaços aos quais eu alcancei e continuo rompendo, porque não acaba por aí. Sim, a luta continua. Nós estamos no processo. E, pois é, comecei no próprio Barreiro, tentar movimentações aos quais nos trouxessem resultados onde o espaço público, enfim, as praças pudessem ser ocupadas por nós, que estão todas sucateadas na cidade, por acaso, que é triste de ver isso, mas... Exceto a Praça da Liberdade, né? Exceto a Praça da Liberdade. O que será? A Praça da Liberdade. Sintomático, né? Perguntem aí, galera. Sintomático. E não conseguir, justamente por essa repressão exacerbada da polícia e tal, porque na periferia não é bala de borracha, a bala é de verdade mesmo. E o noticiário não cobre isso também. Então, eu comecei a me deslocar desde quando eu consegui ingressar na universidade, em 2008, enfim, sendo o único negro lá sintomaticamente. Mas eu comecei a construir pontes para além do Barreiro, sabe? Construir pontes e relações aos quais essas causas e esses desejos de mudança eu consegui fortalecer através de expandir isso. Pois é, então eu comecei a me conectar ao movimento estudantil, entrei para o DEA um tempo, fazendo política desde sempre e não sabia, né? Sim. Pois é, e desde muito jovem. Política é fundamental, né? Fundamental. Para mudar tudo. Somos seres políticos, né? É, somos seres políticos. Então, o tempo inteiro aí a gente causando transformações. Então, e a partir daí, pois é, isso foi se expandindo. Isso na PUC, na UFMG. E comecei a construir um festival junto com outros amigos da UFMG, o Festival Raiz, que acontece há três anos. E isso foi criando pontes e pontes e me ligando aos movimentos aos quais eu já frequentava o Baixo Centro. Então, no duelo de MCs, a gente me conectei a outra galera. Aí na Praia da Estação, aí a galera do Carnaval de Rua, aí a galera... E isso vai... Uma rede, né? Que é uma característica muito interessante dessa juventude, da nossa juventude, né? Essa hiperconexão exacerbada, onde as pessoas têm tanta dificuldade de ler, de entender como a gente se organiza, né? Legal demais. Isso é muito importante, né? Pois é, e a gente reverbera isso e vai transformando, enfim, ocupando os espaços. Então, a partir daí, fui me aproximando cada vez mais do movimento negro, né? E dos vários coletivos do movimento negro da cidade. E realmente construindo pontes e ações, né? Mais do que problematizar e identificar o problema, aí a gente tem que parar e pensar. O que eu proponho, sabe? Quais são as proposições? Mas aí, do pente, vai ser depois do intervalo. Ah! Tá, vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Uou, yeah! Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma? Não tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir, são os pais. Na TV por assinatura, não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa, através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Olá, estamos de volta com o programa Contraponto. E hoje estamos entrevistando o Dupente, que integra a movimentação Muitas Pela Cidade Queremos. Integra também o movimento, Pretas em Movimento. Produtor cultural, publicitário, DJ e um ativista no campo dos direitos das pessoas, do direito da diversidade. Dupente, muito obrigado pela sua presença aqui. E aí, continuando a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco. Você é conselheiro municipal de cultura. Qual tem sido o papel do Conselho Municipal e o que você tem feito no Conselho Municipal, assim, pela cultura em Belo Horizonte? Sim, pois é. É essencial essa participação, né? A gente questiona tanto a não participação e representatividade. Então, por exemplo, no início desse ano, nós nos organizamos também. Já estávamos no processo das Muitas, mas com as Pretas em Movimento. E muitas das Pretas têm uma permeabilidade na cidade muito grande na área da cultura, da arte, né? Temos atores, DJs, no meu caso, também cantores. E questionando a falta de acesso a essas políticas culturais, que às vezes privilegiam alguns grupos, enfim, algumas regionais da cidade. E, pois bem, fizemos uma campanha, Conselho Ocupado. Tem que ocupar, hein, galera? Ocupar para transformar. E acabamos nos elegendo conselheiros, né? As pessoas da cidade, enfim, né? Se cadastraram e votaram em nós. E eu tive ativo no Conselho, na verdade, por pouco tempo, pela questão da minha candidatura à vereadora agora. Então, eu tive que me afastar. Mas no período que estivemos lá, o Conselho tem as funções de fiscalizar, decidir sobre... E ele também é consultivo. Sobre as políticas culturais da cidade, a forma de elaborar sobre as questões orçamentárias, as questões de distribuição dos recursos da Fundação Municipal de Cultura. E, basicamente, isso. Então, temos representantes das áreas artísticas e também das regionais da cidade. Nesse caso, eu sou representante da Regional Centro-Sul. E o porquê da Centro-Sul, se eu moro no Barreiro, né? Pois bem, justamente para questionar essa questão da descentralização. E, óbvio, a maioria das minhas atividades, ações e produções são aqui, na Regional Centro-Sul da cidade. Então, fui legitimado pelos moradores dessa regional para representá-los no Conselho. E trago muito forte, assim, o questionamento da descentralização desses investimentos. Quando a gente pensa que Belo Horizonte é a cidade nessa magnitude, a gente não pode esquecer que Belo Horizonte não se restringe dentro da Avenida do Contorno. Já extrapolou. Passou muito, né? Já passou muito, já extrapolou. E como que é feita essa descentralização? Porque, acredito, né? Tenho certeza que o que tem de artista na cidade de Belo Horizonte, né? Pessoas que precisam, que querem mostrar a sua arte. E eu acho que essa descentralização, ela pode ajudar isso. E talvez até intercâmbio, não sei, entre diversas regiões da cidade, mostrar arte em diversas regiões da cidade. Como é que isso tem sido feito, assim? Pois é, esse é um diálogo que tem acontecido, Zé, mas o Conselho ainda não tem uma política de descentralização efetiva. Se a gente pensa que a maior parte dos recursos da Fundação Municipal de Cultura são investidos na regional centro-sul e leste, mas aí se a gente pensa, o Barreiro tem 300 mil habitantes e a maioria dessas praças não funcionam, os centros culturais não têm muita autonomia, os recursos dos próprios centros culturais são escassos, reduzidos e a gestão é centralizada. Sabe? Eu acredito que nós precisamos trabalhar numa proposição de descentralizar esses recursos, como você falou, criar uma ponte de intercâmbio entre esses polos culturais na cidade. E mais ainda, acredito que esses centros culturais, eles podem ter um papel fundamental na ativação da cultura nesses espaços, sabe? Esses espaços que atualmente a gente vê um alto índice de mortes, de violência, de abandono, escassez. Esses centros culturais, por exemplo, tendo mais recursos e uma certa autonomia, que para além da Fundação Municipal de Cultura, se aproximando da população local, eles podem agir como catalisadores para potencializar a ocupação desses espaços públicos locais que estão abandonados. E isso focando, que é uma das minhas maiores preocupações, a questão da juventude. A gente precisa trabalhar com política pública preventiva. Porque quando você investe no jovem, no humano, você está construindo uma sociedade, sabe? Mais tranquila, segura, qualificada, você não vai ter tanto gasto no futuro com questões de saúde, questão de segurança pública, porque a cidade e a sociedade não precisam de mais polícia. Acredito que a gente precisa de uma polícia cidadã e mais investimento, cultura, mobilidade urbana, permitir que as pessoas possam ir e vir e transitar realmente de uma regional para outra, não só para trabalhar, a gente tem que pensar no acesso dessas pessoas ao lazer e à cultura, porque só o trabalho, não sei, só o trabalho dignifica o homem? Não, esse negócio aí é papo antigo, precisa ser melhor explicado esse negócio aí. Então, questionando e propondo isso, sabe? É uma das proposições que podem trazer transformações efetivas, grandiosas, e o investimento é mínimo, basta, na verdade, o interesse. Ao invés de priorizar empresas, priorizar as pessoas, sabe? Acho que uma cidade no caminho de uma construção coletiva, onde todos têm um bem-estar, em busca de um bem comum, ela parte daí. Priorizando o humano, a juventude, eu acredito que a gente chega lá, no ideal. O desafio, né? Que a gente, eu até vi, uma vez nós tivemos uma reunião no Barreiro das Muitas, que eu fui lá também, a dificuldade é como chegar até as pessoas, né? Parece que a gente faz as reuniões públicas, muitas vezes, e as pessoas nos mais diversos bairros da cidade, né? Ficam assim, olhando de longe, custa para chegar, esse é o desafio, né? Me dá recado para essas pessoas, fala, olha, vamos mudar isso tudo aí, porque esse negócio que está aí, essas coisas que estão sendo feitas, não está dando certo, né? A gente precisa fazer diferente, né? Sim, a gente precisa. Vem, gente, cola com a dose, hein, gente? Já fazemos o chamado. É essa questão de lidar com a política de forma local, né? E regionais, assim, a gente lida com a questão de currais eleitorais, né? A gente sabe, independente se é o período eleitoral ou não, mas a gente tem essa cultura, né, dos herdeiros imperialistas e escravocratas, principalmente na regional do Barreiro, eu falo com muita propriedade, que eu vivi lá a vida inteira, essas pessoas dominam mesmo, tem uma certa dominação, uma hegemonia, que é repassada de geração em geração, mas que aos poucos tem sido rompida, né? Mas essas pessoas dominam territórios, né? Sim. Através de várias, várias questões, né? As próprias trocas de favores, enfim, da antiga política. E esse diálogo, ele tem esse distanciamento, ele é muito louco, assim. Eu fico, às vezes, quebro a cabeça tentando entender. Mas são formas diferentes de se relacionar, de construir, de enxergar a política mesmo, sabe? Eu acho que quando você se desloca do centro, o centro é um lugar onde todo mundo se conflui. O espaço público central, que vai para além de um espaço, um simples espaço urbano, né, onde só transita carro, é um espaço de disputa, de conflito. Então, as pessoas, inerentemente, vão construir algo ali, tanto seja para o bem ou para o mal. Mas esse conflito dará algum resultado, porque é o mesmo espaço. Quando você se desloca desse lugar, eu acredito, eu percebo que esses conflitos são diferentes, ou são menos acentuados, justamente por ter essa certa dominação regional. Tem uma certa direção dada que, óbvio, não estou generalizando, né? Mas eu digo que isso vem sendo rompido com essas novas formas, né? Que a gente, através das nossas redes, enfim, acionar isso. Mas é um desafio, Zé, como você disse, a gente conseguir realmente, de forma, talvez, maciça, né, trazer a galera nessas redes de jornada. Mas estamos aí, né? Nós estamos aí na luta, né? Estamos na luta, está acontecendo. E aí, você é um lutador, tenho visto isso, está de parabéns com o seu trabalho. Agradeço muito a sua presença aqui, né? Depois vão ter outras oportunidades, trazê-lo de novo, para a gente continuar nessa conversa boa aí. E muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho